A Mesa X foi uma milhada desenvolvida pensando em sofrer as características do estilo de vida moderna, principalmente nos espaços compactos dos novos ambientes. Ela foi pensada para se adequar aos diversos usos nos diferentes cômodos, tais como uma reduzida mesa de centro até uma grande mesa de jantar, comportando até duas pessoas confortáveis. Além da personalização de cor e tamanho, planejamos um custo-benefício que vai permitir a fácil aquisição. A Mesa X. 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 Tchau, tchau.